musica 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 fala galera beleza comme je venne a penafé Drink gravando mais um vidéozão de counter strike tamo aqui jogando oh oh prze coffee morrei porra cuida해out moment a Public morreu e era ehi desculpa fi ril flash Eu chutei o gato sem querer. Agora eu abro a porta. Pera aí. Que foda. E agora quando eu voltar a jogar. Eu esqueci esse modo morre. É porque eu tava jogando Game Master. Que foda. Foi, foi. Acabou. Vai, bora lá, hein. Porra, por trás. Caralho. Tem um maluco aqui, ó. Eu sou muito ruim nisso. Fazer o que? Caralho que é. Porque eu vou jogar Game Master. Vamos lá, né. Agora o cara deu ali nas costas. Que puta e pariu. Arma. Vamos lá. Vai. Vai. Benignana. A base. Boa. Boa, joga na calma, só vira, bora lá. Toma DP-90, peguei um, carrega. Toma. Boa, é isso. Ó, perreiro. Me causou dano em três inimigos. Que orgulho. Um dia, um UMP. Peraí, Tonica, já abra, pô, eu vou acabar de gravar. Ai, deixa eu puxar o microfone aqui, né? Se eu já tivesse uma bosta até agora, porque eu tinha esquecido de puxar o microfone, mas eu tento dar uma compensada. Ai, bora. Caralho. Não, 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 aqui não. Opa. Vem dois, vem dois. Não matei nenhum dos dois. Aparentemente. Não, eu matei o último. Eu matei o último. Porra, de... ah, de deagle. Caralho, tinha melhor, tinha pior, não? Caralho. E minha mira, eu entro num bagulho lá pra trocar a mira, só que... Não trocou. Aí fora a capa da gaixa. Vai, volta. Aí, boa. Passa de arma, pô, me passa de arma. Por favor. É muito ruim essa de eagle. Uh. É, não passou. Eu tenho que matar o maluco pra passar. Pera aí, já abre a porta, filho. Vai, bora. Baixa. Porra. Eu vi um negócio lá, mas eu não achei que era a cabeça dele. Oi. Deixa eu abrir a porta ali pra me sair pra cá. Aí, voltei. Eu vi um tolco assim. Então eu falei, mas não pode ser. O cara parado me esperando. Mas, pô, vai. Não é ganho, hein. Calma lá. Primeira vez que eu jogo esse modo assim. Tipo, eu tô aqui. Porra. Vidigo ainda essa merda. Eu não gosto dessa porra. Ah, sei lá. É porque eu não jogo também. Então é bom. Tô falando pra carai. Ha, vidigo. No. Move it, move it. Toma. Filha da. Boa. Mais um. Borta e carrega. rala, rala. Rala, 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 rala. Rala, rala, rala. Rala, rala. Doidão. Ele vai dar a volta aqui, ó. Quando eu ouviu já leva pra ir demais Mas tem quantos? Adperi... 5? Não, matou M, morte... Sei lá... Acho que foi 6 Caralho... Boa... Depois... Não precisa matar mais, mas... É... Não sei se é melhor que a Digo, mas... Ela dozou, né? Mete bala nesses... Filha da puta... Mete chumbo... Tem um cara aqui em cima, ó... O que? Opo Cuidado... Boa, caralho! Boa, caralho! Olha, eu passei! Uhuuu! Oh, com quantos pontos essa porra acaba? Vixe, 7-11 E aí, gente! Eu, eu... E aí, gente! Eu, eu... Era passar um videozinho rápido, essa porra! Nossa, eu vi uma habilidade que eu tenho em taca-granada! Tomei uma! Aí, matou pelo menos, porra! Ah, vai tomar no cu! Ai, ai... Já acabou! 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 Eu não sei! Mas eu acho que acabou! Tá tocando musiquinha! Então agora inverte o lado! Vou pegar mais essa! Depois finalizar esse vídeo! Já vai deixando o like aí! Se inscreve no canal! Manda pelo amigo aí, né? Pra dar uma força pro canal! Em views e inscritos novos! Pra frente, porra! O cara fica na minha frente! Ah, vai tomar no cu! Então, vai... Manda pelo amigo pra todo mundo aí! Compartilha! Entra na página do canal aqui! Tem a... A fanpage, né? Entra lá! E é nóis! Ó, dá, porra! 2 a 1... Acho que dá! Bora mais uma! Tava conhecendo o mapa! Desculpa da porra! É que eu sorri mesmo, gente! Vai ver o que! Queria chegar na Alp! Tenta na... Alpada! Eu vou ficar de... De camper igual aquele arrombado lá! Ah! Pô, caralho! Foda-se! Eu fui alvejado de bala! Ah, mas... Sabe no canal aí! Deixa o like! Finalizar esse vídeo por aqui! Se você gostou, manda pros seus amigos! Muito obrigado! E... Fui! Fui!